Vai, vai, vença! Esse é a bola! Segue no olho! Vai, vencinha! 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 Vai na perna, Bonessa! Puxa pra baixo! Puxa pra baixo! Aê, Bonessa! Puxa pra baixo! Puxa pra baixo! Puxa pra baixo! Puxa pra baixo! Vencinha! Num cotovelo! Num cotovelo! TUSH DUS! 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 Depara, categoria infantil, estilo lingo culinho, menos de 52 filmes Gabriel Matheus, equipe EnoaDC Valo Vanessa! Concentra. Calma Vanessa, calma! Entra! Entra! Levanta! 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 Joga pra cima do levanta! 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 Tá puxando malha, velho! Tá puxando malha! Rodrigo! Tá puxando a malha! Ô, Rodrigo! Ê, Rodrigo! Tá puxando a malha! Ê, Rodrigo! Tava puxando a malha! Tá bom, passando! Boa semana! Vanessa Santiago! Projeto Força no Esporte! Tchau! Obrigado.